Dia das mães. Hoje é o dia das mães. Quantas mães nesse mundo que os filhos nem lembram dela, nem no dia das mães, nem antes do dia das mães. Moleque que cuidou e zelou. Gente, o tempo vai passando e os filhos vão valorizando menos e menos a cada dia aquelas mães que cuidou, amou e zelou. Quando eu falo mãe, gente, eu falo vó também, que tem muita vó aí que ela é mãe duas vezes nesse mundo nosso. Eu vi antigamente mulheres que eram até analfabetas, que não tinham estudo, criando os filhos educados e colocando limite neles, se tornando homens e mulheres de verdade. Hoje eu vejo muitas mães, não todas, mas muitas mães criando filhos fracos e que não sabem o poder da obediência e do respeito ao próximo. De tudo para os meus filhos, vou dar de tudo para a minha filha. Ah, minha filha vai ser uma princesa, meu filho vai ser um rei, vai ser tudo. Minha amiga, você foi criada, você não foi criada como uma princesa e nem você como rei. Por isso que você se tornou o homem e a mulher que você é hoje. Então eu vejo muitas mães fracas criando filhos fracos, que não sabem ter pudor. Às vezes tem estudo, mas não tem educação e não sabe. Antigamente, muitos anos atrás, quem foi criado do jeito que eu fui, entende total o que eu estou falando. Antigamente, os pais, mas a mãe pegava bruto com os filhos. E não tinha esse negócio assim, ah, mas não sei o que lá. Antigamente, o meu pai falava, vou cuspir aqui. Se não é do cuspe-checa, eu quero ser aqui dentro de casa. Tinha autoridade e a gente como filho respeitava os pais. Hoje em dia eu vejo muito isso. Infelizmente, a mãe escandalizando, os pais se escandalizando e os filhos mais se escandalizando ainda. Aí depois ele fala assim, aonde eu errei? Aonde eu errei? Gente, lembrando, não é todos. Eu sou o tipo de mãe que eu crio os meus filhos como minha mãe me criou. E meus vôs criaram minha mãe e meu pai. E vou continuar assim. E quem é próximo de mim não concorda com isso, meu amigo? Fique à vontade de sair da minha vida. Então, pessoal, com essa frase de hoje, eu vim desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo. e que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, aonde quer que vocês estejam, e te dê sabedoria para criar os seus filhos.